O Fato Maringá fala ao vivo aqui do auditório Hélio Moreira, onde está acontecendo um curso sobre a varíola dos macacos. Esse curso está sendo realizado pela gerência de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Maringá. Estou em companhia da Maria Paula Botelho, gerente de vigilância. Qual a importância desse curso hoje aqui na Prefeitura? Bom dia. É bastante importante fazer uma capacitação dessa, mesmo sem a gente ter casos confirmados em Maringá. Então, a gente iniciou essa capacitação no dia 4, na semana passada. A gente não tinha nenhum caso suspeito, muito menos confirmado em Maringá. A gente começou essa capacitação, um dos participantes, um infectologista, que participou no sábado e identificou uma pessoa com sinais característicos. Então, é bastante importante para a comunidade médica ficar com um olhar mais atento para essa doença. Já temos no Paraná seis casos confirmados, no Brasil mais de 200 casos e agora essa suspeita em Maringá. Quais são os sintomas? Como que essas pessoas que estão participando podem identificar que uma pessoa está com essa doença? É importante falar que a gente não tem casos confirmados em Maringá. Então, eu só vou desconfiar da Monquipóques se eu tiver contato com alguém que está vindo de uma área com casos confirmados. Então, essa moça que foi identificada como um caso provável, ela teve contato com uma pessoa que veio de São Paulo e essa pessoa estava com sinais característicos da Monquipóques. Então, as pessoas têm que ter ciência de que várias doenças podem ser confundidas com a Monquipóques. Se não teve contato com ninguém que teve nessas áreas já com diagnóstico confirmado, já descarta de cara. Então, isso é o que a gente chama de vínculo epidemiológico. Esse vínculo é importante a gente verificar, mais do que os sintomas. E quais são as faixas etárias mais preocupantes dessa doença? Porque essa doença, ela não chega a agravar tanto como foi a Covid. A gente está ainda assustado com a Covid. Então, essa doença, a gente vai se preocupar com as crianças mais novas, né? Os extremos de idade que a gente fala sempre abaixo de dois anos. E as pessoas com algum problema de imunidade. Já os idosos, que sempre nos preocupam, tomaram a vacina contra a varíola humana. E essa vacina oferece uma certa proteção contra a Monquipóques. Então, essa população agora não é uma preocupação nossa. A gente percebeu aqui, durante a aula de vocês, aqui no auditório, que tem algumas doenças que confundem, né? No caso da sífilis. Explica melhor pra gente. Isso. Várias doenças podem ser confundidas com a Monquipóques. Então, o herpes, o herpes zóster, a sífilis, o molusco contagioso, que acontece bastante em crianças. Então, por isso, a gente, quando vai avaliar o caso, a gente primeiro pensa nessas doenças que são mais prevalentes, pra depois pensar em Monquipóques. Então, se não tiver o vínculo epidemiológico, a gente já vai descartar. E aí, verificou que tem essas lesões que são semelhantes às lesões que a Monquipóques causa, vai coletar exame, tanto pra confirmação da Monquipóques, quanto pra descartar essas outras doenças. E se por acaso tiver a Monquipóques e essas outras doenças, vai tratar as duas. E os profissionais que estão participando desses cursos estão aptos a atender as pessoas, caso tenham situações na cidade de Maringá e região. Com certeza. Eles estão aptos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto